Enstatita anicóis descruzados. Estamos trabalhando com a objetiva de médio aumento de 10 vezes e usando bastante do zoom da máquina. A rocha desta lâmina delgada é um granulito, uma rocha metamórfica de granulação fina. O grão de enstatita é o grão que está no cruzamento dos fios do retículo. A primeira observação é sobre sua forma. Podemos ver que a forma é anédrica. Aliás, todos os piroxênios que têm neste granulito, tanto os piroxênios ortorrômbicos, os ortopiroxênios, como a enstatita, como os clinopiroxênios, os piroxênios monoclínicos, que também ocorrem aqui, são anédricos. A segunda observação é aquela da cor e agora uma observação importante, diagnóstica. A enstatita apresenta um pleucruísmo nítido entre esta posição aqui e esta posição aqui. Então nós temos duas cores, esse marrom avermelhado muito típico e um quase incolor com um leve tom verde. O pleucruísmo é importante para o reconhecimento deste mineral. Depende do teor teor de ferro e pode variar na sua intensidade. A terceira observação é sobre relevo e podemos ver que o relevo é de médio a alto, típico relevo de piroxênios. Ao redor deste grão, os incolores são plagioclásios e algum quartzo. A quarta observação é sobre clivagem. Podemos observar que o grão que está no cruzamento dos fios apresenta uma direção de clivagem só, isso não nos ajuda muito. Mas aqui ao lado nós temos algumas seções, como esta seção aqui e a outra seção semelhante lá embaixo, que apresentam este pleucruísmo também e apresentam duas direções de clivagem. Não estão muito nítidas porque os grãos são muito pequenos, mas são tipicamente duas direções de clivagem formando um quadriculado. São ângulos de quase 90 graus entre as duas direções de clivagem, o que nos ajuda a identificar esse mineral como um piroxênio. Então a clivagem neste caso também é um ponto importante. A quinta observação é sobre alterações. Esses ortopiroxênios são bastante resistentes e neste caso aqui eles não estão alterados. Sexta observação, anicóis descruzados se refere a fraturas. Temos algumas fraturas que podem apresentar um material mais escuro ao longo do plano de fratura, mas nada diagnóstico nem importante. E finalmente inclusões que aqui nós também não temos. Portanto anicóis descruzados, os principais aspectos diagnósticos da entitatita são a clivagem, principalmente, claro, nas sessões que tendem a basais e este pleucruísmo entre quase incolor, um leve tom de verde e este marrom avermelhado, cuja intensidade pode mudar.